Tentando sair agora, olha lá É o caminho da estação, olha lá Vamos ver, vamos ver quanto tempo ele vai sair daqui Bom ano bom ano Bom ano bom ano Bom ano É bom Olha lá É isso aí. Como que é, como que é em italiano, bom ano, porque parece em português, porra. Agora o trem vai tá daquele jeito. Eu vou brindá-los, foi? Eu vou brindá-los. Ai, verdade, faltou champanhe, porra. Eu trouxe o champanhe pra nada. Vamos abrir o champanhe agora, porra. Depois, depois, depois. Eu trouxe o champanhe. Tô esquecendo o champanhe, agora que a gente tá lembrando. É que o problema aqui do champanhe, mas tem uva, tudo. Aí a gente tem que gravar, a gente tem que lembrar tudo. É Fujitsu. Vamos ver quanto tempo a gente chega. No dia normal, é alguns minutinhos. Claro, está fácil de tartaruga, tortuga. Tá aí, ó, três minutos. Não me dá para ver. Não me dá para ver. Vamos lá. Vamos lá. Dando a la clina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O melhor forma de cortar caminho 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 Opt id projets O melhor forma de cortar caminho O melhor forma de cortar caminho O melhor forma de cortar caminho Não sei, tem que ver se é aí. Onde? Aí. Aqui, também. Aham. Vamos ver? Ai, meu braço. Tá cansando. É meu também. Ah, mas eu tô levando a câmera aqui, pô. Eu acho. Eu acho. Eu acho que é o que é o que é o que é o que é. Pensa, 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 piano, 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 que é março. Ai, caralho, olha lá. Não pode entrar. Não pode entrar. Olha lá. Não pode entrar. Ah! Que barra? Que barra? Ali? Ai! Não, agora nós temos que ir pra lá! E o tu não está indo aqui? Não! Não entra, não entra! Não entra querida, ai! Nós temos que ir pra lá, agora! Vamos lá! Vamos lá! Não, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Claro que sim! O metrô não funcionou, a gente vai ter que ir andando, pegar a avenida reta ali, é a única forma. Até mais!